Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Gabriel Buss e nesta edição do Metrópolis Entrevista nós recebemos aqui o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Senador, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui para discutir a Lei de Diretrizes com você e esclarecer bem os seus telespectadores sobre essa lei que muita gente não sabe de que se trata, mas vamos conversar. Senador, eu gostaria de começar falando sobre a sua agenda, o senhor tem intensificado o debate sobre o seu relatório, se reuniu na semana passada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta semana também conversou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, como que está o andamento e as discussões em torno do seu relatório? Isso é muito importante, eu resolvi fazer uma peregrinação, conversar com os ministros, conversar com outros poderes também, hoje mesmo eu estive lá no Supremo, conversando, então é buscando informações, saber se está tudo bem, se tem alguma sugestão a dar, se tem alguma emenda a fazer, alguma outra sugestão nova, que não consta na proposta original do governo. E agora nós estamos prontos para votar o relatório preliminar, a comissão, só aguardando o presidente marcar a agenda da comissão de orçamento, votar essa primeira etapa e abrir um prazo de 10 dias para as emendas dos parlamentares. Perfeito. Senador, o senhor tem tentado aí trabalhar para uma aprovação ainda no primeiro semestre, mas isso está ficando cada vez mais difícil, já que o recesso é daqui 15 dias, está quase perto aí, dia 18 de julho o Congresso entra em recesso parlamentar, volta em agosto, a ideia então é que fique para o segundo semestre por causa do calendário. Como é que fica? O plano do senhor é votar logo que voltar do recesso ou o senhor acha que vai ficando mais para o fim do ano por causa das eleições municipais? Eu estava na minha cabeça configurando que nós faríamos tudo agora até julho, não é? Porque a lei de diretrizes já fala na própria Constituição que o recesso só será aberto depois de aprovada a lei de diretrizes orçamentárias, né? Mas não sendo aprovado, teoricamente o Congresso não entra em recesso, ele fica como se fosse um recesso branco. Nem sei o que significa recesso branco. O pessoal não está lá, mas também não funciona nada, mas certo é que desse jeito fica aí aberto essa janela para se debater posteriormente. É ruim porque isso pode trabalhar as duas leis, a lei de diretrizes, ela serve, ela se presta para orientar e estabelecer princípios que normatizem e orientem a lei orçamentária. Se você deixa para depois, termina andando as duas leis juntas. Então aí perde muito o sentido da lei de diretrizes. Até alguns dias atrás, alguém me perguntou se a lei de diretrizes era muito importante. Eu falei, eu acho que ela não existia e funcionava do mesmo jeito. Porque a lei de diretrizes orçamentárias não existia até a Constituição de 88. Ela veio na época do regime militar, só tinha o orçamento que vinha do governo goela abaixo, o Congresso todo mundo era governo, votava e acabava a conversa. Na Constituição, a Constituinte, é que os senadores, os parlamentares falam, não, o parlamento tem que dar palpite, tem que orientar, ajudar, coordenar, trabalhar a lei de contas, se chama a lei de contas, né? Então, que estabeleceu na Constituição a necessidade da lei orçamentária, a lei de diretrizes, né? Que nada mais é do que vai lá no plano plurianual, que o governo estabelece, o governo Lula estabeleceu para os seus quatro anos, tira as suas prioridades, traz para cá, para baixo, para a lei de diretrizes, arruma direitinho, estabelece as metas do governo, as metas fiscais e aí você submete ao parlamento e ao roteiro. As metas são as metas que o governo pretende executar no ano que vem. A lei de diretrizes não fala em dinheiro, não fala em emendas, não fala em valor, ele não estabelece isso. Ela fala assim, por exemplo, vamos fazer em São Paulo 500 quilômetros de rodovia. Essa é a meta. Mas aí o parlamentar fala, não, mas 500 é muito, vou botar 600, aí eles podem fazer a emenda. Outro fala, não, está muito, vou tirar de São Paulo para botar no Ceará. Então há essa confusão toda que aí cabe a mim na época, esse caráter discricionário de analisar esses palpites, essas emendas dos parlamentares. Perfeito. É importante para quem está nos assistindo justamente entender o papel da LDO. A LDO são as regras que vão dar as diretrizes para o orçamento de 2025. No caso aqui, nós estamos conversando com o relator da lei de diretrizes orçamentárias também do ano que vem. São as regras que vão estabelecer o orçamento do ano que vem, que também vai ser discutido no próximo semestre no Congresso. Senador, agora eu queria abordar também a questão das emendas parlamentares. Esse ano ficou em 50 bilhões, houve toda uma conversa sobre isso, alguns criticaram, outros defenderam dentro do Congresso esse valor. Tem as eleições municipais que contribuem para que as emendas sejam maiores. Para o ano que vem, o senhor pretende deixar em torno desse valor também? O valor das emendas está estabelecido na Constituição. É 2% da receita corrente líquida. Aí você faz as contas da despesa da receita corrente líquida. Eu não sei se foi essa conta que é receita corrente líquida. E daí você deduz 2% é o valor das emendas. Todas as emendas. Então, com isso, não há como eu estabelecer se é 40, se é 30, pode ser mais, pode ser menos. Isso vai depender do valor das receitas, chamada receita corrente líquida. Aí não tem valor determinado. Eu sei que o valor tem aumentado muito no decorrer dos anos. Quando eu fui deputado com o Fernando Henrique, na época de 90, as emendas eram muito pequenininhas, eram pouquinhas. E ninguém reclamava, porque era aquilo, a regra era aquela. Aí, aos poucos, o Congresso foi empoderando. Ele foi transformando as emendas que eram discricionárias. Não tinham obrigação de pagar. Não eram impositivas. Aí já veio uma emenda constitucional colocando a RPCs, que são as emendas individuais, como impositivas. Quer dizer, tem que pagar. Seja quem quer que seja. Depois veio as emendas de bancada. Com isso, no meu tempo de deputado, o presidente tinha esse papel de segurar a barra do voto. Normalmente, os deputados que são mais paroquiais, são mais dos estados mais pobres, que trabalham com municípios, regiões mais pobres, precisam dessas emendas para ajudar as prefeituras de onde ele se origina. E, com isso, essa imposição, o governo perdeu esse papel de ter maioria negociada. Porque ali só soltava emendas se o pessoal votasse favorável, se votasse contra. Teve casos no passado que, se o sujeito, se o depo parlamentar até criticasse o governo democrático num discurso, ele não era recebido no Palácio, não. Sim. E nem pelos ministros. Ele ficava de castigo, porque votou contra o que falou contra essas coisas todas. Mas a oposição sempre existiu. Teve aqueles que nunca deu bola para isso, nunca ligou para emendas. Isso, por exemplo, um deputado que tem uma causa nacional em São Paulo, nos grandes estados, ele não depende de emenda nenhuma. Não precisa. O que é uma emenda de um milhão em São Paulo? É uma gota d'água no oceano. Nada. Mas o que é uma emenda de um milhão para um município pequeno do Norte e Nordeste? É muita coisa. Muita coisa. Você manda um recurso de custeio de um milhão para uma prefeitura, para a saúde? Ah, é um agradecimento. Porque eles não conseguem nem fechar a folha direito ao fim do ano. Pagar salário, né? Quando vai um dinheirinho desse assim extra, aí eles ficam muito agradecidos. Isso é muito importante. Então, esse fato de emendar o orçamento, eu não sei nos Estados Unidos, nos outros países, se tem isso. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção se existe esse mesmo critério brasileiro. Mas aqui, o parlamento, a maioria, posso dizer, dos parlamentares, depende muito dessas emendas e brigam por elas mesmas. Então, isso é extremamente importante para atender seus distritos eleitorais. Senador, o ano passado, o relator, na época do Danilo Forte, deputado, teve um calendário de emendas que ele colocou dentro da LDO. O senhor pretende fazer algum tipo de movimento nesse sentido, de estabelecer um calendário para o repasse de emendas? Não, esse eu estou negociando bem. Não que eu seja extra. Eu sou do MDB, meu partido é do MDB. Logicamente, o nosso partido, devido a termos três ministros no governo, nós somos da base do governo. Eu sou da base do governo. Mas não gostaria de estabelecer esses calendários, deixasse mais ou menos isso a critério dos ministérios respectivos. E tem, assim, logicamente, os parlamentares desejam que essas emendas sejam pagas o mais rapidamente possível. Por exemplo, no ano 2025, se pagassem no primeiro semestre, é importante porque dá tempo, as licitações, os contratos, tudo isso acontecer e as obras iniciarem. Porque o trabalho maior do parlamentar é ter esses recursos nos seus destinos no tempo mais rápido possível. O senhor tem colegas procurando o senhor para tratar especificamente de emendas? Não, ele não tem porque ele já sabe que a LDO não trata bem disso, né? Ele não trata. Alguns vêm, eles vão fazer muitas emendas. Emendas de metas. Por exemplo, construção de um hospital em determinada região. Vai um recurso, vamos supor, um hospital que custe 150 milhões, só tem 70 milhões. Aí ele fala, ah, isso não vai dar. Então vamos fazer uma emenda de meta para aumentar essa meta. E se eles fazem para garantir, ter essa meta, com esse pressuposto da meta, ele pode fazer a emenda mais tarde no orçamento, na lei orçamentária. Senador, o senhor está falando de meta. Me lembrou o fato da meta do governo de déficit zero neste ano. E caso não se alcance, pelo menos ficar ali no centro da meta, de 0,25 para mais ou para menos. E manter essa meta de déficit zero para 2025. O senhor pretende trabalhar nesse sentido também com o governo para que essa meta de 2025 fique nesse patamar de déficit zero? Eu vou perseguir esse ideal, esse objetivo de meta zero, de objetivos fiscais de receitas e despesas iguais, zero, no final das contas. Justamente, isso é muito importante, esse esforço do governo, para dar uma resposta para os investidores. Todos os investidores, não só em bolsas especulativas, os rentistas, mas também os investidores e empresas. Eles querem ter garantias de que o governo está se comportando adequadamente bem. Isso só é feito através da contenção de gastos, de ajuste de gastos. É possível meta zero? É possível meta zero, sim. Mas como é que é possível? Tem que ser duro. Tem que ser duro com o gasto público. Como é que é duro com o gasto público? Contingenciar recurso. Se você toca o orçamento, quando chega lá para o mês de fevereiro, março, está estourando, você vai lá e passa a tesoura e segura um pouco do dinheiro, uns poucos, 15% do orçamento. Você retém. Você desautoriza o gasto. Com isso, lá vai passando o ano, chega lá em setembro, outubro, eles começam a botar a língua de fora, os ministros. Está faltando dinheiro para pagar os contratos, está faltando dinheiro para pagar pessoal, está faltando dinheiro para concluir obra. Aí ele vai lá com a Vinícius Simone Tebbit e ela vai soltando aos poucos. Você precisa de quanto? Ela regranda, ela vai soltando igual os pais da gente faz com a gente, não é menino, né? Você pede muito e ela vai dando aos pouquinhos para você. Então, com o contingenciamento, dá para você fechar a meta zero. Mas tem que ser duro com os gastos. E tem um detalhe, quando você faz o contingenciamento, a princípio é uma chiadeira. Ah, se não dá, se não dá, os ministros ficam tudo de cabelo em pé, né? Mas com dois meses eles esquecem. Eles esquecem. Eles esquecem e aí eles vão gastando só aquilo que tem. É igualzinho a vida da gente em casa. Você tem aquela perspectiva de gastar tanto e tal, mas o dinheiro ficou curto ali, você fala, não, eu vou segurar, eu vou segurar, não vou gastar isso tudo. O menino pede uma bicicleta, você não dá agora. Pede uma coisa e outra, você vai controlando. O governo é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, essa questão de gastar só o que tem, isso tem que ser um exemplo de família, como a gente faz em nossas residências. Perfeito. Senador, a gente está falando de corte de gastos, é um tema atual no país. Muito se cobra do governo Lula a questão do corte de gastos. Mas dentro do Congresso, há aprovação de algumas medidas que são, de fato, de aumento de gastos. Como é que trabalha nesse sentido de cobrar o Executivo, mas o Legislativo ainda tem algumas medidas que são aprovadas, que são, claro, para aumentar o gasto? Essas medidas são realmente, o Congresso é o zelo e o zelo de fazer essas presepadas, né? Eu chamo presepada, é você promover isenções fiscais, subsídios de mais variadas formas, generosidades no gasto, não é? Então, com isso, termina a gente falando uma coisa e fazendo outra. Isso é um mau exemplo. Inclusive, o senador, a Superidão Amin, fez um discurso. Agora, na semana passada, muito bem fundada, não é que ele é muito correto e muito sábio, ele falou que não pode fazer isso. O Congresso está realmente fazendo coisas que realmente estão contribuindo para o desajuste fiscal. Cada lei dessa, cada coisa dessa que você faz, desonerando valores, retirando receitas, dando incentivos para aqui e para acolá, criando fundos e outros itens mais, é uma compra. Todo dia tem lei criando fundo daqui e fundo da acolá. Todo dia tem lei de empresa pedindo subsídio para setor tal, setor tal, setor tal, setor tal. Ah, é uma empresa nova, tal, já começando. É um investimento novo em inteligência artificial e energia nuclear, energia não sei o quê. Vamos dar um subsídio para elas começarem, depois a gente tira. Não tira mais nunca. Não tira mais. Você deu subsídio, meu irmão? O cara esfriou o sangue? Acabou. Ali, no mais, o péssimo exemplo é que o governo não acompanha essas empresas para saber. Se o subsídio é por cinco anos, tem que monitorar ano a ano aquela empresa, se ela está dando o retorno social daquele subsídio, que o dinheiro é de tributos que deixa de arrecadar. Então, isso existe sim. Então, isso é um hábito perverso que parece que a gente fala, 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 ouve discurso, mas na hora H vem com esses projetos dessa natureza. E eles passam, porque a gente fala, ah, eu vou votar contra o pessoal, depois vai me marcar, a rede social vai me bater, aquela coisa toda. Então, vira essa pendenga maluca que o governo quer trabalhar de um jeito e, daqui a pouco, tem esses furos que não podem acontecer. O Congresso tem que ser, antes de tudo, responsável. Você acha que, na sua avaliação atualmente, o Congresso não tem facilitado, talvez dificultado, a questão do corte de gastos? É, tem aprovado com imensa frequência, você pode, você acompanha, você faz a cobertura do Senado, você vê que tem muitos projetos. Quase que todo mês tem alguma coisa que conceda incentivo fiscal para algum setor. Isso, na minha parte, eu sou radicalmente contrário. Perfeito. Senador, recentemente a gente teve um desastre climático no Rio Grande do Sul. O tema de desastres climáticos tomou uma proporção grande com as imagens que a gente viu e da tragédia imensa que aconteceu no Estado. Eu queria saber se o senhor pretende colocar alguma diretriz em relação a mudanças climáticas dentro da LDO para o ano que vem. Eu estive até com a ministra Marina Silva, justamente eu fui com ela para saber como é que a gente fazia nesse campo. E a ministra Simoni já colocou, já está no texto, mas o texto não desvalou. Fala que há essas reservas para esses desastres extremos. Mas ninguém sabe o que é desastre extremo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul foi um desastre que eu considerei extremo, porque pegou quase 80% do Estado. Ali foi uma coisa que não sobrou. Poucos municípios ficaram fora desse desastre. Mas o desastre extremo, quanto custa um desastre extremo? Quanto tem de deixar no orçamento para o desastre extremo? Ninguém sabe. Então, o que tem que deixar? Normalmente, um desastre da dimensão do Rio Grande do Sul precisa de um crédito extraordinário. Que é endividamento mesmo do governo. que não vai repercutir no ajuste fiscal. Nesses casos extremos, o dinheirinho curto para a defesa civil, para aqui, para lá, o Ministério de Integração tem. Agora, uma dinheirama como essa para o Rio Grande do Sul, que é uma reconstrução de vidas, de cidades, de bairros inteiros, até de cidades. E tudo mais, precisa de crédito para os empresários, precisa de dinheiro diretamente na veia das pessoas, créditos para auxílios emergenciais para as pessoas que estão desabrigadas, situação, que perderam tudo. Precisa de crédito para recompor a vida dessas pessoas, precisa de habitação popular nova, precisa de reconstrução de rodovias, de pontes, enfim, de todos os tipos de parte física que foi danificada no Rio Grande do Sul, precisa de dinheiro. Então, ninguém sabe o valor aí, não está feito esse valor. O primeiro discurso que eu fiz, logo depois do desastre, eu calculei 20 bilhões, mas não dá. Ali, ninguém não tem nem noção. Hoje, eu não tenho coragem de falar 20 bilhões, porque realmente ele não tem noção. Então, o fundamental é ter um dinheiro básico, como está acontecendo esse fogaréu lá no Pantanal, ter esse dinheiro para deslocar gente, pagar avião, essas coisas todas, mas será necessário ter uma coragem para emitir créditos extraordinários para socorrer o Rio Grande do Sul. Não é endividamento para o Estado, o Estado já está endividado no topo. Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro são o Estado mais endividado do país. Então, ele não pode endividar. Ele não tem nem margem de endividamento. Ele tem que ser mesmo crédito extraordinário do governo federal. É uma dívida que tem que ser do governo federal. É a federação pagando solidariamente as necessidades do Rio Grande do Sul. Perfeito. Senador, eu também queria abordar a questão da taxa de juros e da inflação. A gente teve algum aumento de projeção para esse ano. Alguns especialistas que pensavam que a curva dos juros ia cair mais, agora já estão mais reticentes, já que o BC, o Banco Central, parou de diminuir a taxa de juros. Como que o senhor vê essa previsão para o ano que vem? Como que o senhor pretende trabalhar no seu relatório esses dois temas, a inflação e a taxa? Foi objeto da minha audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente essa. Falei, mas as metas e os dados, as estatísticas que se estabeleceu. Por exemplo, a dívida bruta do governo está em torno de 77% do PIB. Se o juro baixar, a dívida também abaixa. Se o juro está alto, a dívida ou ela estaciona onde está ou ela sobe. Então, eu falei, a gente mantém essas metas, eu vou relatar, eu preciso dessa informação. Eu vou manter esses números ou eu vou alterar? A inflação, ela está em torno de 3%, um pouco mais, um pouco menos. Ela vai manter ali o câmbio, o dólar. O dólar estava em 4,90 e pouco, agora já está em 5,70, 5,60 hoje. Então, toda a dívida do Brasil é dolarizada. Tanto para a iniciativa privada como para o setor público. Ela é dolarizada. Se o câmbio está alto, a dívida também sobe. Então, aí ele falou, vamos manter. Vamos manter. Mas como ainda não temos certeza que voltamos à lei diretriz agora, até dia 17, pode ser que a gente venha a alterar no decorrer do meio de agosto. Que aí, logicamente, já passou mais algum tempo, deu para sedimentar esses números, essas oscilações. Aí sim, tem também a especulação do Banco Central, quem vai ser o futuro presidente, quem não vai ser o futuro presidente. Tem esse jogo todo que incomoda o mercado financeiro. Então, o meu relatório da minha parte, eu gostaria de entregar logo. Mas, como não depende de mim, depende do presidente da comissão, que é o Júlio Arco Verde, lá do Piauí, ele fazia o agendamento das reuniões. E não fez semana passada. Ele estava lá nas festas de São João, no Nordeste, e não teve nada, praticamente não sei nada, a não ser votos remotos. E semana está votando. Mas ele precisa de ter esse cronograma, porque tudo na orçamento e lei diretriz é cronometrado em prazos. Tem resoluções na comissão de orçamento que estabelecem esses prazos. Então, é preciso que ele marque com frequência mesmo, com exatidão, essas datas de reuniões, para que os parlamentares possam apresentar emendas e eu poder ter tempo de analisar. Claro, com certeza. É muita emenda. Eu estimo que seja em torno de 3 mil emendas que serão feitas, baseado no ano passado. Sim. O senhor acha que com a discussão agora da tributária que está pegando, essas últimas duas semanas da Câmara, fica difícil de marcar reuniões da CMO, né? Que é a Comissão Mista do Orçamento. Está embolando o meio de campo, né? Então, assim, a gente está já fazendo uma presunção que vamos atravessar o julho e vamos votar essa minha lei de diretriz em agosto para começo de setembro. Eu acho ruim que eu não queria trabalhar paralelo com a lei orçamentária, né? Eu acho isso incongruente. Porque se a lei de diretriz é para parametrizar o orçamento, para organizar e orientar como será feito o orçamento, se eu deixar para votar a lei de diretriz depois, eu estou passando o carro na frente dos bois. Então, o carro tem que ficar atrás dos bois. Primeiro vem as regras, depois... Depois vem as regras, depois vem o orçamento, né? Exato. É isso aí. Perfeito. Senador, antes de nós encerrarmos essa edição do Metrópolis Entrevista, eu queria também falar sobre sucessão no Senado. Fevereiro de 2025 parece distante, mas não tanto. Para a política, a gente sabe que os movimentos começam bastante antecipados. Nós vamos ter a troca do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco está no seu segundo mandato à frente da Casa. Não vai poder concorrer novamente. E você tem ali uma lista de pré-candidatos, como o senador Davi Alcolombre do União, a senadora Soraya Trunic também como pré-candidata, outros nomes. O MDB, que é o seu partido, já foi um nome que teve muitos presidentes na Casa. É um partido bastante tradicional, que tem ali 11 senadores. Como é que o senhor está vendo essa eleição? O senhor acha que há espaço para o MDB lançar um candidato? Nós não temos, assim, no nosso partido, discutido ainda a sucessão. Normalmente, é um partido importante, tradicional. Você olha aí para trás, nesses últimos 50 anos, a maioria dos presidentes foram todo o MDB. Veio agora quebrar a regra, agora praticamente com a columbre na passada. Porque sempre era o partido majoritário que indicava o presidente. Era quase que uma homologação. Agora, com a quantidade de partidos, todo mundo ali mais ou menos igual, um muda para aqui, outro muda para lá. Hoje um está na frente, amanhã é o outro. Terminou desobedecendo essa regra geral. É uma regra mais de fio de bigode, não tem nada assim em regimento, em constituição. Mas a gente pode aguardar que sempre apareça em candidato, candidatura. Na passada, tiveram vários candidatos, do que a Colombre concorreu, com a Simone era para ser nossa candidata, depois o Renan, depois nem um nem outro. E assim tudo mudou. Então, eu espero que agora... É bom que apareçam outros candidatos. É sempre importante que apareçam outros candidatos, que venham falar, que venham se apresentar. E tem nomes espetaculares, que tem toda a condição de assumir. O Davi Alcolumbre é um ótimo articulador. Ele é uma pessoa que realmente circula muito bem no meio do alto e do baixo clero. Sim, sim. Dialoga com todos. Ele dialoga com todo mundo. Ele abraça todo mundo. Ele é aquela pessoa que realmente tem uma comunicação muito boa, assim com o pessoal. Mas não tem eleição ganha, não tem candidato único. Às vezes, uma palavra, uma colocação derruba a pessoa nos últimos dias. Então, tem toda a cautela. e lá nós temos todos os partidos, um dos maiores partidos, tem nomes fantásticos, que tem toda a condição de ser excelente presidente da casa, com grande respeito e com conhecimento. pessoas de altíssimo nível. Eu, lá atrás, hoje ele não é mais nem senador, o meu presidente dos meus sonhos era o Tasso Gereissati. Eu sempre admirei muito o Tasso, a vida dele, a obra dele é muito importante. Sempre gostei muito do Tasso. E, lógico, eu ia votar em algum candidato que fosse do MDB. Era Simone ou o Renan. Mas, como não foi, eu tinha no meu coração o nome do Tasso, se ele viesse assim. Mas ele é muito comedido, cauteloso. Ele só aceitaria falar assim, não, você é candidato único. Aí ele aceitaria. Mas disputar a eleição ele não ia fazer. Perfeito. Senador, eu agradeço o senhor pela participação aqui no Metrópolis Entrevista. Muito bom a gente esclarecer como funciona a LDO e também como o senhor pretende trabalhar ela aí pelos próximos dias e meses, consequentemente. Eu que agradeço. Eu quero parabenizar aqui a empresa, a comunicação, a Metrópolis. Por sinal, é a primeira vez que eu venho aqui. Mas me causou uma excelente impressão, muito organizada, muito bonita, pessoal simpático. Então, eu fico muito honrado estar aqui com você, sendo entrevistado. Muito obrigado e até outra oportunidade. Estou honrado. Perfeito. Obrigado, senador. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. E até a próxima.